Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um mosaico com pastilhas de vidro e com peças recicladas. Vou trabalhar com peças de MDF corte a laser e também com vidro temperado quebrado. Além das pastilhas de vidro e de cristal, eu também estou trabalhando com pastilhas de mármore. Esse mosaico eu estou fazendo para colocar num carrinho de chá de ferro. Por essa razão eu vou fazer duas peças, uma para a parte de cima do carrinho e outra para a parte de baixo. Esse aqui eu já montei e já está pronto para rejuntar. E agora nós vamos fazer juntos este outro aqui. Esse mosaico eu vou fazer num tampo de MDF. E antes de começar a colagem das pastilhas, é bom passar de uma a duas demãos de tinta acrílica sobre o MDF. Ou se você quiser fazer um mosaico em um tampo de madeira, também é bom você passar uma demão de tinta acrílica ou seladora para madeira. Depois de pintar a madeira, é importante fazer a marcação nela. Aqui eu vou dividir o tampo em quatro partes, mas você pode dividir em quantas partes forem necessárias. Isso depende muito do desenho que se pretende fazer no tampo. Antes de começar com a colagem das peças, faça um esquema do mosaico. Esse aqui foi o esquema que eu montei. Assim, fica bem mais fácil. Além de elaborar o desenho, na hora que você for fazer a colagem das pastilhas no tampo. Porque assim você pode seguir um desenho que você já determinou. Aqui eu vou fazer a borda. Essas pastilhas, elas são de cristal. Ah, outra coisa. Inclusive, já até me perguntaram isso aqui no YouTube, que é sobre a espessura das pastilhas. Eu sempre monto um mosaico com as pastilhas na mesma espessura. Somente nas mandalas, que eu acabo não seguindo essa regra. Porque a maioria das mandalas, elas são usadas para decorar paredes. Mas, geralmente, eu uso pastilhas sempre na mesma espessura. Inclusive, essas peças de MDF corte a laser e o vidro temperado, que eu vou usar para preencher o fundo do tampo, eles estão na mesma espessura. Essas peças de MDF corte a laser, eu pintei com tinta acrílica. Mas, se você quiser usar a peça na cor natural do MDF, também não tem problema. Mas, lembre-se que a peça na cor natural, você deve aplicar pelo menos uma demanda seladora para madeira. E já vai deixando seu like, seu comentário, e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ajude o canal a crescer. Assim, eu consigo fazer mais vídeos como este. Uma coisa que também me perguntaram, né, aqui no YouTube, é onde eu compro essas peças de MDF corte a laser. Essas peças, elas são sobras. Geralmente, você consegue encontrar em empresas que prestam esse tipo de serviço, que fazem corte a laser em MDF. Todo esse mosaico, eu estou usando cola branca para fixar as pastilhas, as peças de MDF corte a laser e até mesmo o vidro temperado. A cola branca, ela funciona muito bem. Como eu vou rejuntar esse mosaico, e o rejunte vai dar acabamento no mosaico, não há necessidade de usar cola de silicone para o vidro temperado. Como eu disse antes, esses mosaicos, eu estou fazendo para um carrinho de chá. Mas eu ainda tenho que terminar de pintar o carrinho. Quando ele ficar pronto, eu vou postar as fotos do carrinho com esses tampos, tá? No meu Facebook. Se você quiser dar uma olhada para ver o resultado final, e como que vai ficar, né, o carrinho já com os tampos, eu vou deixar o link da minha página no Facebook, aqui na descrição desse vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto